Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, estamos aqui em Orlando e hoje a gente vai no primeiro parque, eu tô muito animada a gente vai no Universal, então eu já estou com a minha roupa temática de donuts e o mais legal é que a Jeia e a Pri também estão a gente comprou igual a Pri, até perguntou no vídeo dela o que vocês acharam mas já que vocês apoiaram essa nossa ideia divertida a gente está indo a caráter, todas nós de tênis branco, camiseta de donuts e short jeans, tá? Super fresquinho, super gostosinho eu tô muito, 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 muito animada eu nunca fui em nenhum desses parques de diversão na verdade eu nunca fui em um parque de diversão super grande então pra mim vai ser uma experiência muito legal e coincidentemente a gente vai primeiro no Universal que é o que eu mais tenho vontade de ir a gente acabou de tomar café da manhã eu não mostrei pra vocês porque eu quero que as minhas baterias durem o máximo possível dentro do parque, né? que eu acho que é mais legal mostrar pra vocês hoje dentro do parque do que ficar mostrando nossa rotina de casa e a gente tá aprendendo a configurar o alarme da casa que é um pouco complexo, mas a Mari tá fazendo isso e agora a gente vai sair, yay! Vamos lá! Ah, antes de tudo eu queria agradecer todas as dicas que eu tô recebendo de coisas pra fazer aqui em Orlando vocês tão mandando muitas dicas legais também queria agradecer os comentários fofos assim, tá muito gostoso porque por mais que seja cansativo chegar em casa depois de um dia cheio e editar o vídeo e fazer post e fazer tudo isso vocês tão deixando comentários tão assim divertidos tão inspiradores que eu nem canso tanto assim acho que tá sendo muito gostosa essa experiência de fazer vlog todos os dias, eu tô amando espero que vocês gostem também queria falar também que o meu batom chama Beijo de Verão é da Maybelline, assim como todos os batons que a gente tá usando nessa viagem que eles são um dos grandes parceiros desse sonho que estou realizando aqui nos Estados Unidos e também queria falar que logo eu vou subir no YouTube o tour pela casa sei que vocês pediram, porque essa casa parece ser muito gostosa e ela é mesmo e eu só mostrei um pouquinho, né? mas é porque logo, logo vai entrar um tour completo mas eu já tô deixando aqui no bloco de informações o site da corretora que reservou ela pra gente escolheu ela pra gente então qualquer dúvida que vocês tiverem qualquer curiosidade maior eu sei que muita gente que quer vir pra Orlando quer alugar casa então deem uma olhada lá que a Natália super ajuda vocês Welcome, Minions! estamos entrando no parque tá bem quente aqui, mas eu acho que é mais um estacionamento e estou muito animada se bem que vou ser sincera pra vocês a Priscila perdeu a entrada do parque e eu vi uma montanha russa muito alta de longe daí eu já fiquei com medo mas eu quero ir, vamos lá me tem coragem que eu vou tentar ir vou tentar aproveitar bastante os brinquedos aqui tem umas comidinhas e aqui tem a entrada do parque ai gente, eu nem acredito que eu tô aqui nem acredito que eu tô com vocês muito obrigada por me acompanharem nos vlogs eu tô muito animada ai, estou ansiosa ansiosa mesmo, assim esse é o lugar que eu queria muito vir eu tenho vontade no Magic Kingdom mas Universal de longe é o que eu mais queria então eu tô tipo aaaah yeeey entrando la 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 ti, entramos entramos, entramos de cara de cara já é muito mais legal do que eu imaginava não sei é tudo muito bonito tem muita coisa pra você olhar muita informação como eu não tinha muita expectativa de vir pra Orlando nem tão cedo eu nunca fiquei, sabe pesquisando muito sobre os parques sobre as alterações como era então eu não tinha noção assim, não tinha nenhuma da mesma forma que eu não tenho muito ainda porque eu acabei de entrar mas hoje eu tô achando incrível já vi que eu vou ficar viciada nisso daqui e já estou com medo das montanhas russas apenas que a Mari e a Pri elas não gostam de montanha russa e elas resolveram ir no brinquedo dos Minions que tinha 70 minutos de fila então como eu quero tentar nos brinquedos mais radicais a gente teve uma ideia e se a gente fosse primeiro o primeiro brinquedo da minha vida no brinquedo que eu mais tive medo quando eu vi na internet sim, exatamente nós vamos na Rocket primeiro eu tô morrendo de medo não vou mentir pra vocês porque eu nunca fui e é muito alto olha muito alto mesmo mas o Raoni não tá aqui e se tem uma pessoa nessa vida que vai me fazer ir nesse brinquedo junto e feliz vai ser a G então eu vou tentar acabamos de sair da montanha russa como vocês puderam ver a gente não conseguiu filmar na verdade não pode filmar mas como achei uma pessoa que tem autocontrole ela ia tentar só que a GoPro não ligava bem na hora do brinquedo não funcionou no começo eu morri de medo assim não sabia o que esperar tava com muito medo na subidona que é uma subidona bem íngreme na verdade mas não sei depois eu já comecei a curtir e no fim das contas sabe quando você não quer que a coisa acaba que você não tanto você quer continuar nela então amei 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 foi muito legal muito obrigada amiga pra me convencer você arrasou ela não queria ir ela ficou em pânico porque o negócio que prende não prende é no ombro prende só na barriga e ela falou como é que eu vou fazer um looping preso só pra uma barriga quando eu descobri isso gente eu fiquei com muito medo agora que você falou do looping eu nem lembrava que tinha looping foi muito de boa foi muito rápido foi muito tranquilo foi muito legal amei venham olá pra Gminions nós viemos esperar as meninas saindo do brinquedo delas e olha só que linda essa mochila eu nunca vi esse filme mas eu totalmente amei esse uniforme ele é muito fofo será que vai ser muito pozer se eu comprar tem que ter assistido custa 40 dólares é muito bonitinho e tem copinho dele também é realmente muito fluffy agora a gente tá andando pelo parque pra procurar outro brinquedo pra ir e aqui é muito legal eu sei que provavelmente eu tô filmando os lugares pra vocês talvez nem tenha muita graça porque muitos de vocês já vieram e vocês veem muitos vlogs sobre isso mas acaba sendo um registro pra mim também um registro pra mostrar pro Raoni porque a gente não pesquisa muito sobre isso sabe a gente não sei lá a gente não fica vendo muitas coisas a gente gosta de ir no lugar e surpreender até por isso quando eu fiquei sabendo que eu vinha pra cá eu tipo daí que eu não pesquisei mais nada mesmo porque eu queria que tudo fosse novidade então espero que vocês gostem de ver tudo comigo gente acabei de sair do brinquedo da múmia e todo mundo tava me falando ah é uma montanha russa ela é rápida é escura mas é de boa tanto que a Pri que tem medo de montanha russa já foi tipo duas vezes no brinquedo daí sabe quando você vai assim meio tipo ah vai ser legal e tal mas eu não tava com nenhum medo e eu me ferrei porque a parada me deu mais medo do que a outra montanha russa é um brinquedo muito legal porque bom tem algumas cenas mais importantes do filme da lúmia tipo aquelas das caras velhas e tudo isso e também tem os eventos especiais tem uma hora que o teto pega fogo assim fica muito quente tem uma hora que sai uns setinhos d'água eu fiquei bem molhada acho que minha máscara deve tá horrível né não sei mas não tá horrível um beijo benefit então porque tá funcionando mas eu fiquei muito assustada assim muito assustada foi legal ela não tem looping mas ela é muito rápida e do nada ela muda o caminho volta de costas fica tipo é bem legal assim bem diferente mas eu fiquei tipo essa foi a que me deixou mais assustada pausa pra recarregar as energias viemos almoçar olha num restaurante que chama Finnegan's esse é o cardápio deles de bebidas tudo de comida eles já levaram e aqui eu tô vendo que vai ter um cafezinho que eu vou tomar depois pra realmente recarregar as minhas energias eu pedi uma salada que tem carne molhinho de queijo azul tomate ela é bem grandona a Jay pediu a mesma coisa a Pri pediu um frango lindo com purê olha que bonito e vegetais por favor olha só e muitos verdinhos mas também batata aqui tem pouco mesmo é mais uns verdinhos e a Mari pediu um fish and chips tá muito bonito olha gente tá muito 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 bonito mesmo deu maior vontade de comer do prato dela e a gente tá descansando um pouquinho aqui é ótimo porque tem um ar-condicionado bem forte e tem banheiro então é o melhor lugar pra descansar depois de tantas emoções e daqui a pouco a gente vai acho pra área do Harry Potter a gente cai em muitos brinquedos hoje acabamos de almoçar e agora a gente tá indo num brinquedo que eu acho que chama Disaster a premiplicou mais ou menos parece que é tipo uma vontade com vários filmes de Disaster naturais é tipo um cineminha 4D deve ser bem interessante né, quer dizer deve ser um pouco triste se você pensar muito no desastre mas acho que vai ser uma experiência bem fora do comum gente eu menti pra vocês não era de desastres que a gente foi a gente foi indo do Twister e eu adorei a Pri me levou ela foi comigo ela já tinha ido mas foi muito maneiro assim na real é só pra você assistir assim eles simulam como se tivesse um tornado mas é muito bem feito assim muito bem feito mesmo tanto que eu acho que eu não levaria meu filho pequeno se eu tivesse um porque tipo é muito real acho que as crianças ficam assustadas mesmo e daí eu tentei eu pensei ah, vou gravar um pouquinho pra vocês mas na hora que eu pensei em fazer isso tudo aconteceu eu me molhei eu chamo simula que cai é muito bacana muito legal mesmo vale a pena e é bobinho mas pra descansar foi gostoso ai, foi me divertir gente, que legal tem um lago aqui ali tem tipo, não sei se saem falando de JP estou chutando mas tem uma estrutura diferente da Universal é muito legal andar aqui gente estou apaixonada quando a gente estava comprando os ingressos no site eu vi que tinha uma opção que você comprava e você podia ir por quantas vezes você quisesse no parque por 14 dias e eu ficava nossa, quem vai num parque 14 dias que difícil mas eu iria sem brincadeira é muito legal aqui gente, olha que legal aqui foi uma loja que se chama Candy Factory na verdade a gente quer São Francisco Candy Factory e tem muitas maçãs diferentes tipo, maçã do amor acho que é mais gostoso né, do que aquela até tem, olha maçã do amor com caramelo ali no cantinho mas tem muitas favores diferentes parece muito gostoso hummm olha, gente ali dá pra ver sabe, uma parte dos Simpsons que a gente vai lá óbvio, lógico, claro por isso que a gente veio com a nossa camiseta de donuts e aqui, olha a estação de trem que o Harry Potter pega o trem na plataforma 9 e meia legal que se você tiver um ingresso que permite que você vá nos dois parques no meio-dia que não é o nosso caso a gente você pode andar nesse trem também você pega o trem na plataforma 9 e meia e vai até o outro parque da Universal que também tem uma área do Harry Potter o Harry Potter tá bombando aqui e era o meu sonho conhecer essa parte do parque estamos chegando adivinha onde a gente chegou no beco de água não vamos lá gente é muito maior do que eu pensava e muito mais colorido e muito mais incrível desculpem a palavra mas puta que pariu é muito legal é sério muito legal olha olha ali, gente as lojas de vassouras e de tudo para os praticantes de Kijit nem acredito, gente nem acredito que sonho olha, gente vende tudo 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 e o moço tem a maior desenvoltura com essa bolinha que demais olha só eu sei que vocês vão querer saber os preços mais ou menos então vamos ver quanto custa esse pomo dourado custa 25 dólares olha 24,95 eu achei um preço digno pelo quão exótica essas coisas são olha esse daqui por exemplo 19 dólares mais barato ainda que eu sei que todo mundo tem curiosidade de saber o preço dessas coisas, né uma camiseta tipo essa tipo que legal olha de Kijit de Hogwarts quanto que ela custa? 30 dólares pronto e a gente dá para comprar só a própria vassoura de Kijit e ela acende super bonitinha de fibra e eu achava que ia ser super caro mas assim eu não achei caro não custa 35 dólares olha e é uma vassoura grande é o tamanho suficiente para a Priscila voar por aí arrasou, amiga e cara eu estou muito feliz de estar aqui porque é um lugar que eu nunca imaginava sabe que eu poderia vir nunca imaginava que eu ia realizar isso daí eu estou ai eu aprendi já achou os feijõezinhos tudo muito fofo o sapo de chocolate é muito gostoso sério é um dos chocolates mais gostosos que eu já comi e bem com aquele cromo né de ferite eu tirei o Dumbledore sério? que legal vou levar o feijão eu vou levar uns docinhos também para a gente gravar vídeo experimentando acho que vai ser muito legal muito legal mesmo tem muita coisa fofa nem preciso falar para vocês que esse era o lugar que assim que eu mais queria conhecer né do parque sempre que eu li o livro ou vi os filmes eu ficava com muita vontade de experimentar tudo e parece que agora eu vou poder é O que você está fazendo? Ele não está estendendo, gente. Porque a princesa está gravando vídeos. Maravilhoso. É muito legal. Ele realmente fica encenando, sabe? Brincando com as pessoas. Como se ele fosse o personagem do filme. Sério. Que lugar incrível. Alguém me ajuda? Ai, que bonitinha a loja de varinha, gente. Tem um monte de caixinha de varinha na parede. Deixa eu mostrar pra vocês. Sério, olha que demais. Tem vários modelinhos. Acabei de comprar o tal do suco de torta de abóbora. Algo assim, eu não lembro direito. Mas é muito bonitinha a garrafinha. Eu vou gravar vídeo pra vocês experimentando. Na verdade, eu comprei muitos doces. Muitas coisas legais aqui pra gravar vídeo. E agora eu vou realizar um sonho antigo. De tomar a cerveja amanteigada do Harry Potter. Estou muito animada. Gente, compramos a cerveja amanteigada. E eu comprei até o copo de souvenir. Pra ficar bem no estilo mesmo. Igualzinho do filme. Lindo. E agora eu vou experimentar. Experimenta. É bonito, né? Será que é marshmallow? É. É muito bom. É, refrigerante de caramelo com cobertura de marshmallow. É muito bom. É bom pra caramba. Eu podia tomar isso pra sempre. Não é enjoativo, é delicioso. É gostoso. A Gê acho que não achou tão gostoso. Eu queria que o refrigerante fosse mais do sorvete. Eu queria que o refrigerante fosse mais docinho. Porque ele dava uma cortada. Mas é bom. É bom. É bom. Ah, eu gostei muito. É muito gostoso, né? É maravilhoso. Você tá se sentindo um Harry? Gente, eu tô me sentindo muito feliz. Porque o meu sonho sempre foi vir nessa parte do Harry Potter. Sempre. Pra experimentar as coisas legais. E agora eu experimentei isso. E comprei um monte de doce pra gravar vídeo experimentando. Afei. E tem uma partona ainda, né? Ai, eu não vejo a hora de ver tudo, gente. Esse é o lugar que eu quero ver tudo. Porque eu tenho as referências. A gente tá indo em vários brinquedos. E coisas que eu não tenho muita referência, sabe? Que eu não assisti as coisas. E isso daqui eu sei tudo. Tô muito feliz, tá? Gente, tô amando. Gente, acabei de sair dessa montanha russa aqui. Olha, ela é uma montanha russa indoor. É exatamente na esquina do banco. Que tem esse bicho que cosme fogo. E eu nunca consigo mostrar ele com o fim de fogo pra vocês. Eu tento, tento, tento. Daí ele só corta quando eu tô no banheiro e lugares aleatórios. Bom, essa é uma montanha russa diferente. Ela é uma montanha russa com um simulador. Ela cospe água. Ela é bem 4D, assim. Eu normalmente pra vocês tava com um pouco de medo de ir. Porque, tipo, como é tudo fechado, não dá pra você saber como é o trilho, né? Não dá pra você saber o que esperar. Mas eu arrisco dizer que foi o brinquedo que eu mais gostei do parque até agora. Porque é muito bem feito. É igualzinho o parque do... O parque não, obrigada. É igualzinho o banco do filme do Harry Potter. E é, tipo, muito legal, assim. É muito perfeito o 3D, sabe? Você se sente em um filme mesmo. É muito gostoso. E ela é uma montanha russa que tem, assim, coisinhas diferentes, sabe? Tem partes rápidas, tem queda. Não tem looping, mas tem uma hora que o carrinho gira, assim, na horizontal. E eu achei muito gostoso de ir. Até a G, que nunca viu, tipo, os filmes do Harry Potter, que não manja muito. Adorou a experiência. Eu acho que vale a pena vir nesse parque simplesmente pra essa montanha russa. Porque a gente tem o tempo curto, né? A gente ia conhecer um monte de lugar. Então eu voltaria pro fim da fila, e voltaria pro fim da fila, e voltaria pro fim da fila. Porque eu achei muito legal. Gente, eu tô toda acabada. Porque eu já fui vários brinquedos que soltam água, né? E o meu cabelo, esses meus baby hairs, não aguentam essa magia toda. Mas a gente tá indo embora da parte do Harry Potter. Sério, eu acho que se eu morasse aqui nos Estados Unidos, eu compraria aquele passe anual. Assim, se eu morasse na Flórida, principalmente, né? Porque eu amei essa parte do parque. Amei, 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 amei. Foi a realização de um sonho muito grande, assim. Tipo, muito grande mesmo. Foi, sério, muito importante pra mim. Eu fiquei até meio emocionada quando eu comprei os doces, principalmente. Porque o meu sonho era comprar aqueles feijõezinhos de todos os sabores. Eu sei que eu já experimentei as jellybellies nojentas normais e tal. Mas, não sei, tá sendo uma tarde muito especial. Tem um ônibus grandão nos três andares aqui, muito mágico. Tá chovendo um pouco, mas isso não vai desanimar o nosso passeio. Estou chegando na área dos Simpsons e só consigo pensar no meu padrasto. Tudo aqui, lembra ele? Ele ama os Simpsons. Ele tem tudo dos Simpsons. Tem até uma tatuagem dos Simpsons. Sério que eu não ia conseguir ver aqui junto com ele, porque com certeza a gente precisa divertir bastante. Entramos na loja dos Simpsons e eu quero comprar simplesmente tudo pra levar pro meu padrasto. Dóla, porque você é tão caro. Olha só, tem bonecos. Tem pijama. Olha só, gente, a Prita comprou do pijama, tão lindo, maravilhoso. Tem camisetas, moletão, muito fofo, muito fofo. Tudo aqui é fofo, eu acho que é a melhor loja até agora. Ah, eu tenho essa com roupa. É muito legal também. Olha só, nomes, como se você trabalhasse no mercadinho dos Simpsons. Com os Simpsons, copos de shot, abridores. Sério, aqui é a loja mais legal pra mim até agora. Ali tem case, canecas, o tal do donut gigante, moletons, boneco, tem tudo. Começou a chover, mais forte ainda. Então a gente parou um pouco no bar do Moos pra poder passar o tempo e viver alguma coisa. É muito engraçado porque é igualzinho, olha. Todos os detalhes, todas as coisas são muito parecidas com o desenho animado, assim. É muito legal, muito legal mesmo. Todos os detalhes são fofos. Bom, gente, a chuva acabou com o meu cabelo completamente, né? Com o meu cabelo, com a minha roupa, com o meu sapato, com tudo. Mas o vlog não pode parar porque o passeio continua. E a gente veio esconder da chuva aqui no bar do Moos, só que a gente andou um pouquinho pra trás e descobriu que tem várias outras coisas de comida, olha. Então, como tá muito tempo chovendo, a chuva tá bem forte, a gente resolveu parar pra comer alguma coisinha e conhecer as coisas aqui de dentro. Aqui, aparentemente, é o chá, o repilante da Lisa. Olha que bonitinho. E o saxofone dela, que ela adora. Vamos ver o que que tem aqui pra comer. Ah, aqui tem mais umas coisas saudáveis bonitinhas, assim, tipo, salada. Tá tudo já pronto. E o que eu achei legal é esse lustre, sabe? Tipo, não sei se dá pra vocês verem direito, mas é um lustre bem bonito. Acho que não dá porque, né, é muito claro. E eu também achei legais esses donuts gigantes que tem aqui. A gente dividiu um e ele é gostoso. Pensei que ia ser ruim e só bonito, mas era ótimo, olha. Toda a ambientação aqui é fofa. Daí tem uma pizza do Luigi's. Eu não lembro dessa pizza do desenho, não, né? Mas deve ter, faz sentido. É tudo muito fofo. E aqui? Hum, aqui é tipo comida de mar, assim, olha. The fried Dutchman. Porque frito é mais gostoso, né? Você sabe o que você vai comer, Pri? Pizza! Daí aqui tem um... Ih, esse eu não sei o nome dele, é ruim de ler, olha. Chamar Clip's Chicken Shack. Ah, e daí tem frango, milho. É bem comida mesmo, olha. Tipo, um bandejão bem gostoso. Daí aqui tem o hambúrguer do Crush, que eu acho que é o que eu vou comer. Acho, não, tenho certeza. A gente ia estar aqui também. Super fofo. E por último, tem aqui esse Fleming Bowl. Que eu acho que é mais uma prata de drinks mesmo. Daí tem umas coisas de frango que eu tô vendo ali. Mas é tipo, essencialmente drink. Apenas drinks, uns drinks bem bonitos, bem legais. Acho que eu vou tomar um drink também pra passar o tempo. E aqui tem uns doces, né? Tem um lugar que vende cupcake, que você paga também. E daí que tem mais donut, você paga as coisas aqui. E a Priscila, garota propaganda do vlog. Pronto. Esse daqui é o meu leve lanchinho da tarde. Eu até comeria ele mordendo, mas eu peguei garfo e faca, porque eu acho que eu não vou comer esse pão todo, porque é muita coisa, na verdade, né? Eu quero experimentar, quero fazer hora, mas acho que eu não consigo comer tudo isso, por causa daquela cerveja amanteigada. E a batatinha é bem boa. Ela tem gosto de alguma coisa diferente, assim. Na verdade, eu acho que ela tem gosto daquele molhinho de frango, que eu não lembro o nome, que é a que serve muito no purê de batata. Mas eu curti, achei gostoso. Bom, parou de chover. Tá aqui uma hora o parque fecha, mas até que tá mais bonito agora, porque as coisas já estão acendendo as luzinhas, daí tá muito legal de ver. E a gente ainda quer tentar ir em ter brinquedos. Vamos torcer pra dar tempo. Olha que demais o prêmio desse negócio da marreta. Quem consegue acertar o like em cima, pode ganhar essas pelúcias super legais da Dan. Estamos chegando no nosso último brinquedo, que é um brinquedo do Simpson. E, sinceramente, eu nem sei o que acontece nele. Eu não pesquisei muito, mas aprendi que é super legal. Então vamos lá, né? Eu quero em todos os brinquedos, o máximo possível de brinquedos. Que bonitinho, até a fila do brinquedo. É decorada, fica passando Simpsons. É super legal. O que é o brinquedo, gente? É um simulador. E a gente tá esperando uma salinha bem pequenininha, até um pouco astrofóbica, na verdade, mas toda colorida, pra chegar a nossa vez no brinquedo. E aí? A Meg vai me mexer! A Meg vai me mexer! Olha lá! Olha o César! É verdade! Ele cheira de bebê! Gente, se eu falar pra vocês que eu fiquei mais em pânico nesse simulador que eu acabei de mostrar o brinquedo aqui na montanha-russa que, teoricamente, dá muito mais medo, eu não sei e começou a me dar enjoo, sabe? De vez em quando eu tinha que fechar o olho porque eu não achava que eu ia vomitar na G, coitado Mas eu achei bem legal esse brinquedo Pra quem gosta de simuladores, ele, tipo, perfeito É incrível, é muito real mesmo É bem divertido Voltamos à Estaca Zero Onde tudo começou Vou dar uma olhada na lojinha E depois, fim do dia de aventura Chateado, tá tão legal Eu não quero ir embora Eu queria ir em todos os brinquedos de novo e em todos os brinquedos que faltaram Mas é muita coisa, né? Não dá tempo, a gente tem que escolher Mas valeu muito a pena Foi muito legal Eu amei os brinquedos Tchau! Tchau! Eu acho que eu quero editar ele rapidinho Pra vocês assistirem amanhã Ele bem bonitinho Bem caprichadinho Porque é um vlog muito especial, né? Afinal de contas É o primeiro dia que eu fui no parque É uma primeira montanha-russa super legal Assim, da minha vida Hoje foi um dia muito, muito, muito incrível Que eu nunca vou esquecer Então quero que esse registro fique super legal Eu espero que vocês tenham gostado Eu peço desculpas Mas é que realmente A maioria dos brinquedos Assim, não pode filmar Tem alguns assim Que eu vejo que até que o pessoal consegue Sabe, meio na motoreta Mas, por exemplo Tipo, a primeira montanha-russa que a gente foi E a maioria delas Eu fico tão nervosa Com tanto medo Tão ansiosa Que eu não consigo Tipo, eu acho que eu não conseguiria, sabe? Segurar uma câmera E tá no brinquedo Assim, eu acho que eu ficaria toda molenga Eu fico tremendo Eu vou Porque eu acho importante Acho que eu tô aqui Eu tenho que ir mesmo Tenho que conhecer tudo Tenho que aproveitar Afinal de contas Eu quis fazer isso por muito tempo, né? E não tinha oportunidade Imagino que muita gente tem oportunidade Não tem oportunidade Também gostaria Então, quero aproveitar Por todo mundo E por todo tempo Que eu não podia também Mas Infelizmente não dá, sabe? Pra filmar tudo Porque eu fico nervosa Assim, eu vou Mas eu vou com medo Assim, em todos eles Em todos eles mesmo Assim, até nesse simulador Dos 100 pessoas Eu fui tipo, com medo Fiquei enjoada Mas, no fim das contas Eu acho que tem que se jogar mesmo Eu tô tentando fazer isso Pra vocês E não é isso Esse foi o nosso dia Hoje no Universal Eu amei esse parque Assim, tipo, se eu Sei lá, se a gente só fosse no Universal Eu já teria achado legal Porque eu gostei muito Dos brinquedos E espero que vocês tenham gostado De me acompanhar também Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Eu tô postando bastante coisa Principalmente Bom, tô postando no blog Uma ou duas vezes por dia Tô postando também Muita coisa no Instagram E também tô tentando Fazer alguns snaps É que o Snapchat Às vezes eu assumo Que às vezes eu fico tão Assim, querendo filmar tudo Pro vlog e tal E tirar foto Que eu acabo esquecendo Mas eu estou me esforçando Pra atualizar lá bastante também Porque, né? Snap é super legal Bom, amanhã a gente vai no Webco E acho que é perto aqui de Kissimi Não, Kissimi 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 Eu não sei Eu tenho um pouco de dificuldade Com a pronúncia do lugar Que a gente tá Eu sei que não é Kissimi Então deve ser Kissimi É, é Kissimi Isso Eu fico confusa Mas é Kissimi E acho que é pertinho Então acho que vai dar Pra dormir um pouquinho mais Porque eu tô muito cansada Tô dormindo umas 4 horas por noite só Pra dar tempo de fazer os posts Pra dar tempo de editar o blog Mas tá valendo a pena Porque eu tô me divertindo muito Durante o dia Realmente Aqui não vale a pena acordar tarde, não Então vou lá Trabalhar Espero que tenham gostado Mil beijos e até amanhã Tchau